Muito bem, pessoal, nós vamos discutir hoje a questão previdenciária dos regimes próprios do Brasil, especialmente nós vamos falar dos regimes dos estados e dos municípios. E aí eu convidei o Ildemar Silva, que é um especialista na área e que vem trabalhando já há algum tempo com esse assunto, e eu vou pedir ao Ildemar que ele comece a falar tratando da questão da sustentabilidade de médio e longo prazo dos regimes próprios subnacionais. Bom dia a todas e a todos. Esse é um problema que realmente está preocupando a todos os entes nacionais, porque todos os estudos que têm sido feitos ultimamente, inclusive pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia, mostram que uma quantidade muito pequena dos regimes próprios, algo como em torno de 2%, tem uma sustentabilidade de longo, médio e longo prazo aceitável. Apenas 2%, em torno de 40 e poucos regimes próprios, mostram o ISP, que é o indicador de situação previdenciária calculado pela Secretaria de Previdência, a partir de 2015, que foi em 2017, que tem uma estatística pública, mostram aí de 2020, o último estudo, que apenas 40 regimes próprios têm um índice de cobertura dentro do ISP aceitável. E alguns em situação, a grande maioria em situação de grave desequilíbrio, mais de 740 regimes próprios, e alguns em situação de sequer se conseguir avaliar sua situação, porque nem entregam as informações para a Secretaria. Então, é uma quantidade muito grande que está abaixo do aceitável pelo ISP, e, além disso, se a gente olhar os valores de déficit atuarial, já calculados pelo conceito aí da emenda 103, olhando o médio e longo prazo, a situação é bastante grave também. Você olha que só temos 30 regimes próprios, aproximadamente 30, que têm aí um equilíbrio. Quer dizer, então, é uma situação dramática que a gente vê se agravando, porque poucos entes, tirando alguns estados que já fizeram aí o ajuste à emenda 103, mas os municípios, em geral, não fizeram, tem uma situação em que se agrava o desequilíbrio também financeiro, alguns já com necessidade de aportes mensais para pagar as folhas de benefício já concedidos, e tendo, em decorrência do aumento do déficit atuarial, alíquotas extraordinárias crescentes, e, logicamente, se tornando impagáveis no médio prazo. Então, a situação está complicada, é isso que você está dizendo. Pelo menos, mais complicada no que tanja os municípios do que eu, por exemplo, pensava. E aí, o que fazer? Por que, antes de mais nada, isso está assim lá, não está melhor do que isso? Eu entendo que houve aí, nas últimas gestões, uma certa despreocupação com a situação de equilíbrio dos regimes próprios. Se pensava sempre que, como eu já tenho um regime próprio que me custa abaixo do regime geral, tanto pela alíquota inicial quanto pela base de cálculo que é considerada, no regime geral você considera a remuneração total dos servidores para aplicar a alíquota do regime geral, e no regime próprio você considera só o que se chama de remuneração de contribuição, então se pensava que essa situação ia se manter pelo médio e longo prazo. Mas, na verdade, com o amadurecimento das massas, a aposentadoria precoce de muitos servidores, professores em especial, essa situação ocorreu mais rápido do que se imaginava. E, como não se incluiu os entes subnacionais na Emenda 103, se deixou um pouco solto isso. Eu acho que, se eles tivessem sido incluídos, esse debate já teria acontecido e a reforma certamente já teria sido feita nos municípios. Então, acho que houve essa despreocupação, não se atentou com a gravidade da situação e a velocidade com que ela chegaria. Bom, que solução ou que propostas de solução para a gente atacar e buscar uma saída sustentável para cada um dos problemas que você considera mais importantes? É, o que a gente tem falado, o que a solução deve conter, o primeiro passo é olhar de forma ampla, olhar de uma forma multidisciplinar para esse problema. Não tentar atacar só a parte de legislação, a parte de operação do regime próprio, mas olhar todas as suas áreas. Olhar tanto o lado dos ativos quanto o lado dos passivos, para a gente poder, como a gente tem falado sempre nas nossas reuniões sobre soluções, que qualquer centavo, quando a gente trata de regime próprio, é importante, porque a gente está fazendo fluxos de 75 anos. Então, a gente tem que olhar se o que a gente está gastando, o que a gente está pagando está correto, quer dizer, vamos olhar se as minhas despesas estão sendo feitas de forma qualitativa, se a gente está gastando bem ou se eu posso economizar, por exemplo, a concessão dos benefícios, se eu estou arrecadando adequadamente, quer dizer, eu estou cobrando exatamente a contribuição que eu deveria cobrar, tanto do ente quanto dos servidores. Então, eu devo olhar a arrecadação, eu devo olhar o processo de concessão, análise e concessão dos benefícios, eu devo olhar a compensação previdenciária, que, por incrível que pareça, existe uma certa, entre aspas, negligência dos entes em relação à compensação previdenciária, porque muitos processos são negados pelo INSS ou glosados, negados ou glosados, uma quantidade muito significativa, e a maior parte dos entes não vai atrás, porque foi glosado ou porque foi negado, vai se apresentando novos processos. Então, existe uma quantidade imensa de processos glosados ou negados, indeferidos pelo INSS, e, às vezes, é uma simples questão formal, e esses processos ficam parados e o dinheiro não vem. E a compensação é um item bastante importante nesse equilíbrio financeiro atuarial. Então, olhar tudo que se gasta, se está se gastando bem, olhar as receitas que a gente tem ou poderia ter e não está tendo, e, a partir disso, olhar alternativas para, feito tudo isso, esse ajuste, vamos dizer, operacional, a gente fazer um estudo de casamento, de gerenciamento casado dos ativos com os passivos, quer dizer, eu tenho já a segurança dos meus compromissos futuros, eu já fiz uma reforma, vou ajustar a minha legislação à realidade atual, porque a gente brinca sempre, tem muita coisa de plano de cargos e salários, do Estatuto de Servidor, que foi feita em época de vacas gordas, algumas gestões passadas. E agora nós estamos já, desde 2015, em época de vacas magras, e pelo que se vê aí nas projeções, vai continuar por um bom tempo. Então, eu tenho que ajustar hoje a minha legislação, nessa parte de progressividade de salário, de remuneração, de pincuênio, anuênio, olhar essa coisa da antiguidade, e sim, deixar isso um pouco de lado e olhar o mérito, aplicar, de fato, uma meritocracia, ajustar essa parte da remuneração e da progressividade da carreira do servidor para a realidade atual, para a conjuntura que a gente tem, que deve permanecer, porque isso também afeta diretamente o valor dos benefícios. Fazendo esse ajuste todo de legislação, salário, remuneração, receitas e despesas, aí sim, eu faço de novo os meus cenários atuariais, os cálculos e vejo qual é o tamanho do meu déficit e vou procurar soluções dentro do que a lei permite. Em especial, feitos esses ajustes, os ativos que eu posso aportar para que esse valor de déficit seja ou equacionado na íntegra ou trazido para um valor que a alíquota extraordinária que resultar dele seja pagável, seja sustentável no longo prazo. Pois é, mas então, pelo que você está dizendo e tudo isso que você falou até agora, sinalizam situações bastante complicadas e soluções que não são muito simples. Você acha, assim, tem como atribuir essa dificuldade a questões gerenciais, a questões de dificuldades de tocar esse barco, especialmente dentro dos municípios, os municípios menores, ou é uma questão realmente, puramente financeira? Eu acho que você tocou no ponto certo. A questão dos municípios, a gente vê uma grande dificuldade, primeiro, na falta de recursos humanos. Os municípios não têm nos seus quadros pessoas preparadas para avaliar esse problema, fazer o seu diagnóstico mais preciso e pensar nessas soluções. Existe também a falta de cultura previdenciária nos municípios. Então, a gente vê que o sistema de fundos de pensão, por exemplo, que é bem mais antigo, foi regulamentado a partir de 1977, ele já conseguiu criar no seu sistema pessoas profissionais, qualificadas, experientes, que muitos aprenderam sofrendo, aprenderam na prática, buscando conhecimento, buscando soluções. E o nosso sistema de regimes próprios, por ser muito novo, ele ainda não chegou nesse ponto. Mas a gente vê um esforço grande das associações, da CNM, por exemplo, da ABPEM, da ANEPREM, buscando capacitar essas pessoas, formar quadros para que, pelo menos, a gente consiga entender o problema e, a partir daí, buscar nas consultorias, enfim, nas empresas especializadas que trabalham nesse setor, buscar no próprio governo, na Secretaria de Previdência, que tem muita gente preparada para orientar, pelo menos, na busca desse caminho. Mas, sem dúvida, acho que a falta de cultura previdenciária, a falta de pessoas qualificadas pela pouca idade do sistema e a falta também de muitos profissionais na área de consultoria preparados para isso dificulta um pouco o processo, sem dúvida nenhuma. Tá. Agora, você vê com algum otimismo a possibilidade de se desenhar um programa de previdência sustentável e, posteriormente, eu estou me encaminhando para o final da nossa conversa, posteriormente, colocar esses programas, essas ideias novas em prática e conseguir a obtenção de um espaço maior para o ente público investir ou fazer outros gastos que sejam relevantes para cada um? Eu acho, eu sou otimista, eu acho que há um espaço grande, eu acho que esse enfoque que o INAI tem dado de se olhar essa grave consequência do crescimento do déficit previdencial, do custo previdencial para os entes, que é a capacidade de investir e acabar a capacidade de investimento que já hoje já é muito pequena, como você muito bem tem mostrado nas reuniões, eu acho que isso tem ajudado muito a despertar, principalmente nos gestores, nos prefeitos, o interesse de resolver a questão previdenciária. E o que a gente vê é que existe uma ansiedade grande de entender o problema e entender quais seriam as soluções possíveis. Eu sou muito otimista nessa questão do interesse que os entes vão ter, que os municípios em especial vão ter, porque em todas as reuniões que a gente vai, quando a gente fala às vezes coisas básicas, por exemplo, você já fez um censo cadastral? Muita gente não sabe nem o que é, não sabe nem que existe uma orientação que tem que fazer um recadastramento, um censo, pelo menos de cinco em cinco anos, que é uma orientação da secretaria. Muita gente não sabe, por exemplo, que está aí na emenda 103 uma obrigação de criar a previdência complementar para os seus servidores até novembro, que já está aí. Nós estamos em maio... Até fala um pouco sobre isso, por favor, sobre a previdência complementar. Pronto, existe aí uma necessidade que foi colocada na emenda 103 como uma obrigação de todos os entes que possuem regime próprio de criar a previdência complementar e disponibilizá-la para os seus servidores. A partir de dois anos da promulgação da emenda. A emenda foi promulgada em novembro de 2019, então nós temos agora novembro de 2021 como prazo. O que ela fala? Se eu tenho regime próprio, mas não tenho nenhum servidor que tem uma remuneração superior ao teto do regime geral, que é em torno de seis mil e quatrocentos reais, basta eu criar em lei o regime de previdência complementar, ou seja, o município vai passar a ter dois regimes previdenciários. Vai ter o regime próprio de previdência social, o RPPS, e o regime de previdência complementar, o RPC, o ente vai criar. E na hora que ele tiver algum servidor com a remuneração acima do teto, ele vai ter que aderir a uma entidade muito patrocinada de previdência complementar, ou a um plano de previdência complementar, porque a lei fala que só quem tiver mais de 10 mil servidores que estejam enquadrados nessa condição de remuneração acima do teto, que pode criar uma entidade, isso é a minoria. Então, quem não tem servidor hoje com remuneração acima do teto do regime geral, basta criar em lei. Quem já tiver, seja um ou dois servidores com remuneração acima do teto, além de criar em lei, tem que disponibilizar um plano de previdência complementar para os seus servidores já em novembro de 2021. Então, seria essa. E muita gente não sabe, você vai fazer uma reunião com os municípios e muita gente nem sabe que existe essa obrigação. Quer dizer, a falta de informação é um problema seríssimo. Acho que o nosso papel também é muito isso, sair transmitindo, divulgando essas informações, esses modelos que a gente tem estudado tanto. Pois é, mas isso aí não ajudaria o município, reduziria as suas despesas, seu déficit, enfim. Ajuda muito, porque ela não resolve, por exemplo, quem tem problema de déficit financeiro, quem já não está conseguindo pagar a folha de benefícios concedidos. A previdência complementar não ajuda esse caso, mas ela ajuda a médio e longo prazo, porque ela vai criar o teto, mesmo para aquele servidor que entrar após essa existência da previdência complementar. ele não quiser aderir, ele não é obrigado a aderir, ela é opcional. Mas, apesar de ele não aderir, o regime próprio vai restringir o teto do benefício dele ao teto do INSS. Então, ela vai sim, vai baixar a curva para os novos servidores desse crescimento do déficit atuarial em média e longo prazo. Ela é muito, muito, muito importante e muito benéfica, ela é saudável para o servidor também. Para encerrar, eu ia lhe perguntar sobre outros projetos similares no Brasil e no exterior que você acha que poderiam nos ajudar dando o exemplo. Eu gosto sempre de falar, quando a gente fala de previdência de servidor, citar que no mundo, quando a gente pega, recentemente, eu peguei uma estatística aí, os maiores, os 20 maiores fundos de pensão do mundo. E os 20 maiores eram de servidores públicos, começando pela Holanda, Países Baixos, Noruega, e assim vai, Japão. Então, eu acho que aqui a gente começou lá atrás com a previdência complementar, como eu falei, em 1977, começou com a caixa da Previ, dos funcionários do Banco do Brasil de 1920, na década de 20, acho que é 23, depois a Petros em 1964, e aí depois não houve uma visão de que a previdência, se bem estruturada, ela é uma solução. Então, o exemplo que a gente vê no mundo é que a previdência, em especial dos servidores públicos, ela se tornou um vetor de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento regional. E aqui, eu acredito que você, organizando com essa questão de equacionamento do déficit atuarial, solucionando esse problema nos regimes próprios, implantando a previdência complementar, de forma capitalizada, como ela é. A gente tem hoje um trilhão de reais dos fundos de pensão fechados, e quase dois trilhões se a gente considerar as abertas também de previdência. Então, certamente pode ser um vetor de desenvolvimento, aqui a gente tem algumas experiências de alguns estados e municípios que já começaram a implantar poucas, na verdade, experiências, mas que já começaram a implantar. A gente tem o estado de Bato Grosso, Goiânia, Rio de Janeiro com alguma coisa, alguns municípios no sul que estamos fazendo, o estado do Piauí que fez primeiro a reforma da previdência e agora está fazendo essa solução, implantando essa solução de equacionar o déficit com a pote de ativos. Então, eu acho que é uma experiência nova, mas está se mostrando muito bem sucedida e com um grande potencial para ser a solução dessa questão que você coloca também da capacidade de resgatar a capacidade de investimento dos entes. Pois é, eu acho que essa era a mensagem final que eu queria ouvir de você e, a partir desta e de outras discussões que eu pretendo conduzir aqui no Fórum Nacional, nós vamos tentar buscar caminhos que nos tirem dessa situação de estrangulamento financeiro agudo que há hoje no setor público em geral e nos entes subnacionais em particular. Agradeço muito a sua disposição de vir falar conosco e espero que a gente volte a tratar disso em pouco tempo, principalmente aqui no âmbito do Fórum Nacional. Muito obrigado e o Demar e até a próxima, então. Eu que agradeço a oportunidade e até a próxima, se Deus quiser.